O trabalho em grupo é uma oportunidade para trocar experiências com outros varejistas e fornecedores do setor e estimular a reflexão sobre temas que estão se destacando no NRF Big Show. Os grupos basicamente escorreram sobre os assuntos que são agora o destaque na NRF até o momento, ou seja, Big Data, a valorização da loja física, a questão da comunicação digital e principalmente a diluição das fronteiras, que não tem mais hoje diferença, por exemplo, entre o físico e o digital. No Wrap Up, os varejistas são divididos em grupos de discussão. Cada grupo tem um tema definido e os integrantes têm uma hora para debater e dois minutos para apresentar a síntese do que foi abordado. Há dez anos praticamente eu venho para a NRF todo ano e acho que sem dúvida nenhuma esse grupo é um grupo muito rico de discussão, é um grupo muito rico com conteúdo. O Wrap Up foi uma forma de a gente unir todos os conceitos que a gente capturou nesses dois dias de feira e discutir com os varejistas e as pessoas que estão nesse grupo, serviços, tecnologia, como que a gente aplica isso no curto prazo, quer dizer, como é que nós vamos usar tudo o que a gente aprendeu em 2015. Então eu entendo que tem sido muito rico, as palestras têm sido muito boas durante o dia e a interação desse grupo tem sido muito produtiva. eu entendo que tásta forte no curto prazo, quer dizer, que não sei seinvestidão, você vai receber um filme потрonga não adquilo mas assim eu me atiram com a gente que vai deixar mais um vídeo temos que dar certo tempo para o Brasil até o Brasil às blumas com a gente que só conversa A CIDADE NO BRASIL